Música Olá, boa noite! Boa noite! Falamos ao vivo direto do Parque da Harmonia que até domingo recebe os festejos da Semana Farroupilha de Porto Alegre. É véspera de feriado e o movimento por aqui já está bastante intenso, né Lívia? É Dalva, a gente vê mais gente circulando por aqui na comparação com os últimos dias, afinal o clima já é de feriadão de 20 de setembro e com certeza essa movimentação só vai aumentar amanhã e no final de semana. Bom, a gente está aqui em frente à Chama Crioula, um dos principais símbolos da tradição gaúcha, afinal ela é importante e recebe cuidados especiais, não é Dalva? Pois é, a chama gente nunca fica sozinha, vamos mostrar para vocês aqui, tem sempre dois guardiões cuidando dela, duas guardiãs agora no caso. Elas cuidam para que a chama nunca se apague e as duplas se revezam ao longo do dia. Eu até queria dar uma palavrinha com o pessoal que faz esse trabalho, mas infelizmente não vai ser possível porque os guardiões tem que se concentrar realmente na chama, o clima é de respeito, referência não é possível falar. Afinal, como surgiu essa tradição da chama crioula é o que a gente mostra na reportagem. A chama crioula é o maior símbolo de tradicionalismo do Rio Grande do Sul. Ela sintetiza o sentimento de pertencimento do gaúcho e o amor à cultura. Por isso é importante que os gaúchos saibam como tudo começou. Em 1947, um grupo de estudantes lá de Júlio de Castilho, liderado por Paixão Cortes, pegou uma centelha da Pira da Pátria lá no Monumento Bento Gonçalves, com uma tocha improvisada e levou até a escola Júlio de Castilho. E lá, junto com os outros alunos lá, chegaram a fazer uma grande festa lá, com fogo de chão, com roda de chimarrão, de violão, de cantorias e prós e versos lá. E assim foi criado o movimento tradicionalista gaúcho. Com a criação do MTG e das entidades, os CTGs, pelo interior do estado, começou a se fazer a semana para a roupilha. E daí ela se... em cada ano, no dia... Para nós, ali em agosto, a gente acende uma semana numa região ou num município que tem um fato histórico. Esse ano, foi em Tenente Portela e chegou no dia 29 de agosto, em Porto Alegre, e foi lá para a primeira região tradicionalista. E ficou lá até o dia 7 de setembro, quando ela veio para o parque. A chama está presente durante as celebrações da Semana Farropilha, nos galpões, nos acampamentos distribuídos pelas 30 regiões do estado e em todos os municípios gaúchos. Aqui, no galpão central, os 348 piquetes fazem a vigília durante todo o período de celebrações. A cada 54 minutos, as equipes dos piquetes são trocadas. Na guerra, ou quando se protege a bandeira, sempre tem dois lanceiros, né? Então, aqui na centelha é a mesma coisa. Então, para proteger a centelha, ou quando o pessoal anda a cavalo, né? Ou quando a pessoa que está conduzindo a centelha, do lado dele, tanto lá direito ou lá de esquerdo, tem os guardiões, né? Que são os que nós chamamos de lanceiros. Aqui também, junto à chama crioula, no candeeiro, nós temos também duas pessoas que fazem a guarda. Mas a chama nunca morre. Ela vai para uma fazenda e fica lá, acesa o ano todo. E se o assunto é tradição gaúcha, nós não podemos deixar de falar, claro, do desfile que marca o 20 de setembro. Ele reúne tradicionalistas de todo o estado e atrai milhares de pessoas para assistir a esse cortejo. Quem traz os detalhes para a gente é a Carolina Lucas, que é coordenadora de projetos culturais do MTG, aqui no Acampamento Farroupilha. Carolina, esse desfile é, na verdade, uma declaração do orgulho de ser gaúcho. Boa noite! Boa noite! Com certeza! A gente aproveita o desfile para apresentar um pouco da cultura e representar o 20 de setembro, que é a data máxima do dia do gaúcho, né? Bom, a gente foi pesquisar um pouquinho dessa história, porque tem um contexto histórico que marcou esse 20 de setembro. Com certeza! Tudo surge através da chama. Lá em 1947, Compaixão, Cortes e o Grupo dos Oito, aonde vem ser a centelha da Pira da Pátria, vira a chama crioula. E aí as comemorações vão até o 20 de setembro para a gente representar o orgulho de gaúcho. Vamos explicar melhor essa história. A gente preparou uma matéria, porque o momento era de tensão, tensão e conflito. E o marco histórico que é relembrado todos os anos no desfile farroupilha é o que a gente apresenta agora na reportagem. A guerra farroupilha inicia com a invasão a Porto Alegre. Um grupo de Rio Granden se reúne em Guaíba, atravessa o Rio Guaíba, naquele tempo dava para atravessar a cavalo, né? O Rio Guaíba, se reúne na Azenha e invade em Porto Alegre na manhã do 20 de setembro. Pois os gaúchos, nos anos 50, tentavam imitar, reproduzir essa invasão a Porto Alegre. Se reuniam na Praça Piratini, fica na frente do Colégio Rui de Castilhos, e desfilavam, né? Imitando a entrada a Porto Alegre pela Avenida João Pessoa. Nos anos 70, quando foi construída a primeira perimetral, o desfile passa a ser feito nessa avenida. Na frente, passando na frente da Ipatur, ali era colocado um palanque oficial, e o desfile ocorria, passava por ali. Isso foi por longos 30 anos, o desfile farroupilha aconteceu ali. Nos anos 2000, inicia o desfile temático, né? O tema central, eles desenvolveram esse tema, né? Com invernadas artísticas, com representações de teatro, representações no chão, a pé e outros a cavalo. Nos anos 2000, o desfile ocorre aqui na Orla do Guaíba. O desfile de amanhã começa por volta das 9h, 9h30 da manhã, na Avenida Edivaldo Pereira Paiva, na Orla do Guaíba. E a Carolina, com quem a gente estava conversando, do MTG, Carolina, vai falar pra gente do tema que esse ano é homenagem ao Paixão Cortes, vai estar representada no desfile. Com certeza, vai ter caminhões que vão trazer essa representatividade, né, da vida e obra de Paixão Cortes, e alguns cavalarianos que vão vir também trazer um pouco da questão do laçador, da pilche, que o Paixão também trouxe pra nós, pro Rio Grande do Sul. E tem gente de todo o estado, todas as regiões tradicionalistas participam? Sim, nós temos de todas as 30 regiões de todo o estado do Rio Grande do Sul. E como é que funciona na prática? Na prática, a gente tem dividido entre os cavalarianos, né, o pessoal que vem a cavalo, tem o pessoal que vem de caminhão, eles são divididos em períodos, né, conforme as suas ordens. Então, eles vão desfilando, vão sendo chamados, né, através do protocolo, e assim vai se dando a continuidade do desfile tradicional, né. Tem expectativa de quase 3 mil cavalarianos? Bastante, expectativa é bastante. Vai ser um recorde esse ano? Com certeza. E tem um julgamento que acontece, que uma premiação também, conta pra gente. A gente faz a avaliação da parte do desfile em si, né, indumentária, como é que eles se comportam, os cavalos, como é que eles vão se orientar em questão dos caminhões, se eles estão trazendo o tema correto, que é o que a vida e obra de Paixão Cortes. Isso tudo é avaliado na avenida, né. E junto vai ter uma premiação, onde ano que vem, conforme a colocação que eles ficam este ano, eles vêm ser na colocação do ano que vem pra desfilar. Quem ganha, abre o desfile do ano que vem? Com certeza. E só pra uma curiosidade, indumentária tem muita gente que acaba pisando na bola. Por quê? Quais são os erros mais comuns? Ah, os mais comuns é a faixa pampiana, né, que a gente tem, que faz parte da nossa indumentária, né. Ela vem entrando conforme a atualização, mudança de indumentária, mas a tradicional, que faz parte das diretrizes, ela não faz parte. A gente tem de erros assim. Então, pra encerrar, um convite pra quem quiser assistir, onde começa e quanto tempo dura? O desfile inicia ali pela Beira Rio, né, e vem toda a Edivário Pereira Paiva. Então, em torno de umas três horas de desfile pra apresentar tudo que nós temos de tradição gaúcha, né. Muito bem. Obrigada, Carolina, então, pelas informações e uma boa noite. Obrigada, Elomente. A TVE vai transmitir, inclusive, esse desfile amanhã, em parceria com a TV Assembleia, a partir das nove e meia da manhã. E Lívia, será que o tempo vai colaborar nesse dia do gaúcho? Vai colaborar com o desfile? Hoje, o dia foi de sol, temperaturas agradáveis. Nesse momento, faz 21 graus, mas amanhã deve esfriar um pouquinho mais, como a gente confere na previsão do tempo. O 20 de setembro será de sol em quase todo o estado. Previsão de chuva fraca somente no norte. As temperaturas caem um pouco em relação a essa quinta-feira. Em Porto Alegre, dia bom para aproveitar o acampamento Farroupilha, com sol entre nuvens. Os termômetros marcam entre 13 e 18 graus. Em Bagé, na região da campanha, céu claro para o desfile Farroupilha. O dia terá grande variação térmica. A mínima será de seis e a máxima chega aos 19. Em Passo Fundo, no norte, o dia começa nublado e pode chover até o final da manhã. As temperaturas ficam entre 11 e 19 graus. E agora vamos falar um pouquinho de história gaúcha. A Revolução Farroupilha encerrou com um acordo de paz entre a monarquia e os farrapos. E o Tratado de Ponche Verde é tema de uma exposição organizada por um dos piquetes aqui no acampamento. É o que a gente confere. Durante as duas semanas de acampamento Farroupilha, o público visitante está tendo a oportunidade de entrar em contato com a cultura gaúcha. Circulando pelos galpões, dá para conhecer um pouquinho mais da nossa história. Em todos os 348 piquetes, é possível participar de atividades tradicionalistas e exposições. Afinal, essa é a grande missão dos piquetes, manter viva a nossa tradição. A Revolução Farroupilha A Revolução Farroupilha foi um conflito regional que teve como protagonistas grandes proprietários rurais gaúchos, indignados com o imposto sobre o charque e o governo imperial. Contra a monarquia, na época, os escravos rio-grandenses também lutaram com a promessa de serem libertados. Os revoltosos proclamaram a República Rio-Grandense em setembro de 1836. Nós trouxemos aqui alguns elementos que tiveram participação na Revolução, simbolicamente, evidentemente. Trouxemos carcaças de gado, gado relacionado às charqueadas, que teria sido um dos motivos importantes do início da declaração da Revolução Farroupilha. Trouxemos alguns arreios, porque sem esses arreios, os homens também não poderiam montar em seus cavalos para fazer as batalhas, para andar por todo o Rio Grande do Sul. Tínhamos que ter os cavalos bem arreados. A Guerra dos Farrapos se estendeu por quase uma década, matando cerca de 15 mil pessoas. Para um acordo de paz, o governo imperial nomeou o general Luiz Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias. Os farroupilhas aceitaram o chamado Tratado de Poncho Verde, e a luta teve fim. É isso que conta a exposição no Acampamento Farroupilha, o final de um capítulo da nossa história. Depois de uma guerra tão sangrenta, uma guerra de tantas batalhas, ao qual ao final já o exército farroupilha já não tinha muitas armas, já suas roupas, suas vestes já andavam um pouco esfarrapadas, e nada mais positivo para uma sociedade voltar à paz e novamente os gaúchos se irmanarem ao resto da nação brasileira e viver assim com essas limitações que nós temos até hoje com os países do Prato. O Obelisco da Paz, o principal elemento da exposição, é uma réplica do monumento que existe em Dom Pedrito, local onde o acordo foi assinado em 1845. E as habilidades artísticas de crianças de escolas públicas foram uma atração à parte aqui no Acampamento Farroupilha de Porto Alegre. Na dança, teve o curso que terminou hoje, quando foi conhecida a escola campeã do concurso O Laçador. É a escola municipal Décio Martins da Costa, de Porto Alegre. O festival reuniu os três finalistas esta tarde no DTG Morro da Tapera, no Acampamento Farroupilha. Depois de três dias de disputas na fase classificatória, os grupos fizeram uma apresentação final para receber a última nota que definiu o resultado. Em segundo lugar ficou a escola Antônio José Fraga, de Portão, e em terceiro a escola estadual Coelho Neto, de Porto Alegre. Campeão do concurso, o Colégio Décio Martins, do bairro Sarandi, zona norte da capital, ganhou uma viagem para Rio Pardo, município considerado o berço histórico da Revolução Farroupilha. O presidente da Associação dos Servidores da Justiça, que promove o evento, ressaltou o compromisso da entidade com a cultura riograndense e com a inclusão das crianças e adolescentes. O especial da Semana Farroupilha tem dança, mas também tem música. Nós estamos recebendo Roger Moraes e o grupo Pátria Gaúcha, eles que são a atração desta noite, às 9 horas, aqui no palco principal do acampamento Farroupilha. Boa noite, Roger. Bom, vocês prepararam um show com interatividade para essa noite, não é? O que vai ser essa interatividade? Como é que vai ser esse show? Boa noite a todos, boa noite, Lívia. Nós temos um show diferente, além de tocar música gaúcha de uma forma muito animada, muito fandangueira, como a gente fala, nós temos como um diferencial de nos comunicar com o público durante o show. A gente faz brincadeiras, a gente interage a cada tema musical, de acordo com o tema, a gente interage com o público. É muito bacana para o pessoal que está em casa ainda, dá tempo de vir para a Prestige a partir das 21 horas. Bom, vocês viajam muito fazendo shows pelo norte e pelo nordeste, não é? Como é que é a receptividade da música gaúcha? É, a gente, pelo menos duas vezes por ano, a gente sobe para a região norte e nordeste do país para levar a música gaúcha. Lá tem muitos CTGs, tem gaúchos que migraram para lá e moram lá há muitos anos, fundaram CTGs, enfim. E a gente, pelo menos duas vezes por ano, já subiu. Já fomos para Maranhão, Tocantins, Pará, Piauí e sempre muito bem recebidos, porque a gente chega lá, leva a música gaúcha, a autenticidade da cultura gaúcha e eles estão nos aguardando sedentos sempre, porque eles sentem muita saudade, né? Então a gente leva um pouco do Rio Grande para lá quando a gente vai levar a nossa música. É muito bom. Tá certo, muito obrigada, Roger. Bom show para vocês. Então, lembrando que às nove da noite eles sobem ao palco, os outros shows da noite são Grupo Recordos às oito horas e Sina Fandangueira às dez. Ainda dá tempo de vir para curtir os shows. Então, só para finalizar, o que vocês vão tocar para a gente hoje? Nossa nova música pela gravadora City, lançamento Tão Chegando Os Garanhão, Gaiteiro, velho. Então a gente encerra o programa de hoje com música, Dalva. Um recadinho só, que amanhã a gente lembra você que tem transmissão do desfile do 20 de setembro da TVE em parceria com a TVE Assembleia. A gente vai transmitir ao vivo esse desfile a partir das nove e meia da manhã com reprise às seis horas da tarde. E às quinze para as duas da tarde tem o nosso último programa especial da Semana Farroupilha. Então, não perca, liga na TVE. Uma boa noite para você, ótimo feriadão e até a próxima. Tão chegando os garanhão, gurizada. Tão se aperando que é hoje, meu compadre, que sem alarde vamos tente a mandongueira. Tu tá sabendo que na hora do bem bom, nós demos tom e debuíemo uma vaneira.